Fala desenvolvedores, faz um tempo desde que eu não posto vídeo no YouTube e tem alguns motivos para eu não estar postando Primeiro, porque eu queria que o estúdio da Dente Pôde ficasse pronto para os próximos vídeos eu sempre fazer aqui dentro do estúdio vocês conseguem ver aí o roxo atrás de mim todo o estúdio está com a cara da empresa e está muito bacana nos próximos vídeos eu vou gravar em diferentes posições para vocês verem todo o estúdio, né? hoje estou gravando nessa posição que está virada por um lado nos próximos vídeos eu vou gravar virado para o outro e assim vai esse era um dos motivos que eu estava ausente o outro motivo era por causa das novas aulas que eu estou adicionando nos cursos atuais da Dunk Code, desenvolvimento web, front-end enfim, todos os cursos eu estou constantemente atualizando e também para os próximos novos cursos que a gente vai lançar na plataforma que você pode ver na nossa loja esse era um dos motivos, sem contar o suporte toda a questão ali dentro dos nossos cursos mas principalmente a questão que eu queria realmente que o estúdio ficasse pronto para eu compartilhar com vocês essa nova etapa que quem me segue no Instagram ou na própria página do Facebook da Dunk Code eu estava postando as atualizações e realmente eu estava muito feliz e agora está bem bacana, eu encomendei também uma lousa agora para colocar aqui porque eu vou querer dar umas aulas ao vivo com esse quadro a lousa é tipo um quadro que coloca ali, que tem as canetas fazer uma coisa mais assim, como eu posso dizer, mais ao vivo para dar essa sensação, vai ser bem bacana estou planejando muitas novidades para os cursos, enfim fico de olho na página da Dunk Code que você vai que lá eu posto todas as novidades outro ponto muito importante, se você não é nosso aluno ainda se você quer aprender a desenvolver o website quer aprender a desenvolver o sistema, quer aprender a desenvolver aplicativos o que eu recomendo para você é o nosso pacote FreeStack Gui, o que é o pacote FreeStack? basicamente você leva todos os cursos atuais da Dunk Code Web Design, PHP, Front End, Desenvolvimento Web que já são mais de mil aulas você tem suporte um a um comigo, recebe diversos bônus eu estou constantemente adicionando novas aulas então você recebe todas as atualizações dessas aulas sem ter que pagar um real a mais você recebe o nosso acesso aos grupos privados enfim, vale muito a pena, mesmo que você esteja começando do zero o pacote FreeStack hoje é o mais completo porque a gente trabalha com todas as tecnologias e você aprende do zero como tirar todas as suas ideias do papel seja para abrir sua própria agência seja para conseguir um emprego na área muito bacana e além do pacote FreeStack se você quer aprender desenvolvimento de games eu também sou desenvolvedor de jogos muitas pessoas não sabem a Dunk Code tem um curso de desenvolvimento de games onde a gente programa em Java os links estão todos aqui abaixo do vídeo sempre deixo disponível está o link do pacote FreeStack e o link para a loja da Dunk Code que é lá você pode ver todos os nossos cursos se você quiser comprar separado se você quiser comprar o pacote dá para ver tudo lá beleza? então sem mais delongas vamos ao tema do vídeo de hoje como lidar com o excesso de informações quando você está começando a programar ou se você já está começando a programar hoje eu até fico um pouco revoltado com isso uma revolta eu estava até conversando com um amigo meu sobre isso e ele nem é programador ele é designer mas para vocês terem noção como isso realmente quem está nessa área mesmo ele que é designer ele sente isso na web principalmente todos os dias estão lançando tecnologias novas novos frameworks novas bibliotecas novas tecnologias enfim todos os dias tem coisa nova nos grupos de discussão a gente vê realmente a galera falando sobre um monte de coisa às vezes eu mesmo vejo coisas assim que eu nunca ouvi falar que o pessoal fala no grupo muitas dúvidas de alunos inclusive coisas assim que eu nunca ouvi falar que eles utilizam realmente porque uma vez que você aprende a linguagem de programação a porta fica aberta para você aprender outras coisas só que chega um momento que você começa se você está aprendendo agora ou se você já está inclusive no nível avançado se você ficar assustado por ah eu não sei essa tecnologia eu vou ficar atrasado por eu não estar aprendendo alguma tecnologia nova ah aquela tecnologia que o fulano falou eu não sei eu preciso aprender e aí você começa a gerar aquela questão de ansiedade que você precisa aprender aquele negócio que você não sabe no momento e você precisa estar atualizado só que assim não tem como você dominar simplesmente todas as tecnologias não tem como por isso eu vou utilizar o exemplo aqui do pacote free stack da Dunk Code eu foco nas principais tecnologias atuais da web obviamente não tem como eu focar em todas as tecnologias porque todo dia tem tecnologia nova como eu falei anteriormente então a minha dica para você não ficar preocupado com isso e saber que está no caminho certo é focar no principal o que seria o principal o que você precisa no momento o que você vai utilizar na sua vida o que você precisa para alcançar o seu objetivo se o seu objetivo é aprender a desenvolver sistemas o que você precisa uma linguagem back-end que daí vai ser da sua preferência eu recomendo PHP e depois você precisa aprender o front-end o que é o front-end nada mais é do que HTML, CSS, JavaScript o resto é complemento que vem dessas mesmas linguagens que são complementos como bibliotecas JavaScript tem que existir React Angular e etc mas você precisa focar e aprender o que você vai utilizar por exemplo hoje todos os meus sistemas que eu quero criar eu consigo criar com HTML, CSS, JavaScript no lado do servidor otimismo PHP ponto existem outras tecnologias para fazer isso? existem quer dizer que eu vou utilizar? não quer dizer que eu preciso aprender? não eu gosto de aprender por curiosidade eu sempre estou aprendendo coisa nova mas eu já tenho a faca e o queijo na mão e é isso que eu ensino para os meus alunos também então a principal dica desse vídeo galera é realmente você focar no que você vai utilizar e não ficar querendo aprender um milhão de frameworks e você nunca vai utilizar é interessante aprender? é eu passo no curso? passo mas o principal é o que você vai utilizar e você tendo isso em mente você nunca vai ficar ansioso espero que esse vídeo tenha ajudado é um vídeo curto é mais um vídeo de inauguração para a sala mas realmente eu queria dar essa mensagem para vocês que é muito importante e eu tenho certeza que muitas pessoas acabam passando por isso muito excesso de informação nos grupos ficam na dúvida no que é aprender e precisam dessa como eu posso dizer desse desse guia por assim dizer dessa orientação que eu estou passando para você então qualquer dúvida joguem nos vídeos eu tenho o maior prazer de responder pessoalmente e fiquem ligados que agora eu estou postando constantemente novos vídeos no canal se você já é aluno da Dunk Code conte sempre comigo nos grupos suporte individual que você tem se você não é nosso aluno ainda eu vou ficar muito feliz em ter você na comunidade da Dunk beleza? um grande abraço e um excelente final de semana